2022 está terminando. Este foi um ano especial para todos, de retomada e de inovação. E para encerrarmos o ano, o Rio Grande Rural traz duas receitas criadas por um chefe de renome internacional que utiliza na sua cozinha produtos da agroindústria familiar. E por ter esse olhar especial, Carlos Christensen participou do projeto Queijo Colonial, Resgate e Valorização da Memória da Imigração na Gastronomia do Rio Grande do Sul. Vamos conferir? A EMATER e diversas instituições prepararam um dossiê sobre o queijo colonial no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar hoje com a Bruna, extensionista da EMATER, que trabalhou na produção desse dossiê para explicar um pouquinho para a gente qual é o objetivo desse trabalho, Bruna. Então, Raquel, o dossiê surgiu de uma pesquisa que a gente vem fazendo desde 2016, que é uma pesquisa para resgate e valorização do queijo colonial gaúcho, que é um produto que tem as raízes na imigração italiana e que acabou se difundindo entre as outras etnias que povoaram o nosso estado. E hoje ele é um produto que tem origem no rural, no colonial, mas que é produzido por médias e grandes empresas e consumido por todo mundo. E tem características muito específicas, né? Que isso também consta do dossiê, além de ser um levantamento histórico, né, Bruna? Exatamente. Tem toda essa parte de levantamento histórico, da gente entender qual foi a origem do queijo, da onde veio essa receita, por quem que ele era produzido, como ele era produzido. E depois a gente fez uma parte de pesquisa, então, para caracterizar esse queijo e saber como é que ele é. Então, a gente quer divulgar essa história e valorizar a produção do queijo colonial gaúcho. E, por fim, ao final desse processo, a gente gostaria de poder incluir ele como patrimônio histórico e material do Rio Grande do Sul. Um patrimônio cultural, né? Exatamente. E é esse patrimônio cultural que trouxe para nós o chefe de cozinha, Carlos Christensen. Muito obrigada pela tua participação aqui, que também acompanhou, fez parte desse dossiê, não é, Carlos? Exatamente. Qual foi a tua participação? Olha, a gente teve uma série de entrevistas, assim, que foi muito legal, né, de contar um pouco da história da nossa utilização do queijo, né, não só na cozinha, mas também por todos os lugares que a gente andou. A gente adora viajar, né, pelos estados aí com alguns produtos nossos. Então, a gente acabou viajando bastante, assim, com o queijo colonial na bagagem para mostrar para muita gente, assim, para poderem provar. E depois a gente executou algumas receitas muito bacanas também, né? Fez uma série de receitas com a utilização do queijo. Algumas, assim, mais populares, um pouco, né, claro. E algumas coisas mais novas também, né, diferentes, assim, com a utilização do queijo, para a gente ver como ele pode ser utilizado, né, da entrada à sobremesa, assim, com maestria, né? Essa característica nos teus restaurantes, né, de trazer esse alimento próximo, esse alimento local, né? Tu tem até um projeto nessa linha. Como é que... me fala um pouquinho desse projeto. Exato. A gente criou um projeto chamado Internacionalmente Local, em 2011, né? Foi um projeto muito pioneiro dentro do estado, assim, que basicamente surgiu de uma necessidade que a gente enxergou dentro do restaurante, do momento em que a gente estava cozinhando, sem saber de onde vinham esses ingredientes, quem que produzia, como eram feitos, onde eram feitos. E a gente partiu de uma base de pesquisa, mapas, enfim, um pouco da história da colonização do Rio Grande do Sul, para a gente poder entender, né, porque naquele momento a gente se deu conta, assim, e isso mudou completamente nossa forma de ver a cozinha, que a nossa cozinha começa no campo, começa no rio, começa no mar, começa em outros lugares, né? A montagem do prato, a entrega do prato ao cliente, ele é o final de uma cadeia que começou lá atrás com outras pessoas. Sim, e aí tem muito do trabalho da agricultura familiar, né? Tu tem uma relação bem próxima com agricultores familiares, acredito eu. Sim, a gente é muito íntimo, assim, de alguns produtores, né? É uma coisa que eu gosto muito, me aproximar, conhecer a pessoa, né? Acima de tudo a pessoa, a família, né? Que é a base do produto, né? Nem tanto o produto, o produto teria um resultado dessa família e toda, mas então me interessa muito conhecer essa história. E são produtos, assim, que a gente conseguiu provar bastante, entrar dentro das produções, né? Conhecer as queijarias, provar um pouco mais, assim, no local, assim, o trabalho, conhecer bem o trabalho deles, que facilita muito mais entender, né? O produto que a gente tá trabalhando na cozinha, né? Tu disse uma frase numa das entrevistas que me marcou bastante. Quando falamos em gastronomia, podemos também falar de emoção. Que emoção é essa que tu sente? A gente sempre procura trazer num prato um sabor, uma textura, alguma coisa que emocione, que toque na alma, né? A gente é muito uma cozinha de alma, assim, então, por mais técnica que tenha, a gente sempre tenta trazer algo que toque a pessoa, como uma música toca, como um pôr do sol toca, né? Então, assim, que esse sabor remeta a lembranças da infância, do passado, enfim, da família, do interior, enfim. Então, Carlos Christensen, qual vai ser a receita de hoje? A gente vai preparar hoje um mil folhas de queijo colonial, depois a gente vai preparar um cordeiro recheado com queijo colonial. Ok, vamos à receita, então. Vamos lá. Agora eu vou preparar o mil folhas de queijo colonial. Ele acompanha uma enche-meia de tomate, uma saladinha verde. Então, pra isso, a gente tem uma massa folhada. Essa massa folhada agora a gente vai levar no forno, a gente cortou o pedaço da porção. A gente tem aqui uma base de uma saladinha, um mix de salada verde, né? Assim, quanto mais variedade tiver, melhor, né? Acho que é bem interessante a gente aproveitar também esse momento aqui pra usar algumas panques, algumas folhas, enfim, que são interessantes e super saborosas. E a gente tem aqui uma chimia de tomate, que a gente também preparou na casa. É muito fácil, a redução de tomate com açúcar, né? A gente usa um pouquinho de um suquinho de limão no final pra dar uma acidez. Então, vamos lá no forno, que eu vou botar a massa pra assar. Então, a gente vai botar aqui no forno. Então, agora a gente vai pegar aqui o queijo colonial. Deixar a metade aqui. Esse aqui eu vou guardar pro outro preparo. A gente vai cortar ele agora em fatias pra gente rechear o nosso meu folhas. Então, aqui eu vou fazer... Eu vou pegar agora a nossa massa folhada. Eu vou abrir ela... Entre as camadas. E aqui, agora a gente vai botar... Nosso queijo colonial em cada camadinha. Só cortando ele do tamanho da massa. Pronto. E agora ele vai pro forno. Bem rapidinho agora, que é só pra realmente assim, gratinar esse queijo. Trazer essa massa, ela vai ser mais douradinha. O queijo bem derretido, gratinado. Pra gente montar o prato. Vamos lá. Então, agora a gente vai montar o nosso meu folhas. Eu vou começar colocando a chimia de tomate aqui no prato. A chimia de tomate, ela é muito bacana que ela traz. Claro, obviamente o doce, né? Da chimia. Ela é bem pedaçuda. Mas ela também traz, assim, acidez, né? O tomate é uma fruta que tem bastante acidez. A água de tomate, assim, também é muito interessante. Que a gente finaliza com a água de tomate e limão. Então, ela é uma chimia, assim, que contribui muito, assim, pra essa troca de sabor aqui do queijo com a saladinha. Então, a gente agora vai botar o nosso meu folhas. E a gente vai completar com uma saladinha, né? Pra quem não quiser ficar, assim, com a consciência pesada, né? Tá comendo um folhado e tal. Vou botar uma saladinha aqui que acompanha super bem o prato. Aqui a gente tem alface, tem mini rúcula, tem hora pra nobres. Vou botar aqui também umas folhinhas de azedinha. Que faz uma troca de sabor bem legal. Uma pétalazinha de flor, né? Por que não? Deixa ela bem bonita, né? Um prato também começa com todo esse visual. Essa saladinha aqui, deixa eu botar um tempero bem básico aqui. Um pouquinho de azeite de oliva, né? Gaúcho, um bom azeite de oliva gaúcho, que temos vários por aí. Um vinagrezinho de cana. Pra trazer também um pouquinho mais dessa acidez. E tá aqui, né? Nosso prato aqui. Folhas de queijo colonial. Hashime de tomate. Uma saladinha verde. Eu utilizei uma massa folhada, que foi feita por profissionais. Porque a gente tem, enfim, no restaurante é um outro tipo de trabalho. Mas também é muito fácil encontrar boas massas folhadas, bem no supermercado. Então, assim, uma boa massa folhada, a gente tem um excelente resultado também. Vamos degustar, então? Vamos ao sacrifício. Nossa, esse queijinho tá... Bom, então a gente vai agora preparar a segunda receita. É um cordeiro, né? Recheado com queijo colonial. A gente vai trazer também junto ao prato um purê de mandioquinha, também com queijo, né? Que fica bem gostoso. Um molho de cebola roxa confitada e umas chips de batata doce bem crocante, tá? A gente começa, então... Aqui estão os lombos de cordeiro, né? A gente vai usar o lombo, né? Que é uma carne vermelha, né? Bem magra, bem saborosa. Mais macia, né? Do que o pernil e a paleta. E a gente vai pegar o queijo e agora, diferente, né? A gente vai fazer como se fossem uns bastões de queijo. Então eu vou fazer uma fatia bem larga e vou cortar ela aqui em blocos, aqui pra gente rechear o lombo de cordeiro, tá? A gente tem aqui o lombo. Eu vou fazer com uma faca fina, né? Bem afiada. Eu vou fazer uma incisão. Nota assim, pessoal, que eu não fui até o fim, né? Eu deixei um dedo aqui da parte final pra não furar pra lá, mas eu abri uma incisão aqui na carne. É a única abertura, não passa em nenhum lado. E nessa abertura aqui eu vou botar o queijo colonial. Cuidando, né? Pra que ele não fique pra fora. No momento que a gente agora for grelhar o cordeiro, ele obviamente vai derreter, vai sair, mas a gente começa já com ele assim. Então esse é o primeiro preparo do lombo de cordeiro. Vou fazer a mesma coisa com essa outra peça aqui. Um pouco de sal e pimenta. Pronto, e aqui tá o nosso lombo de cordeiro prontinho pra gente grelhar, tá? A gente já tem então aqui o purê de mandioquinha pronto, tá? Mas é um processo muito simples, né? A gente pega a mandioquinha e cozinha ela em água fervente, né? Até dar um ponto bem macio dela. Depois a gente processa ela com um mínimo de água, né? E depois a gente volta pra panela com manteiga, um pouco de queijo, um pouco de creme de leite. Dá um ponto nele de purê. Que fica bem cremoso, em função também do queijo. E agora a gente vai só retomar a temperatura dele, tá? Aqui, nessa outra panela, eu vou botar esse molho de cebola roxa confitada, tá? Então a gente tem o molho, né? Que é o resultado do azeite, né? Do azeite de oliva com a cebola que foi sendo preparada, assim, que a gente chama de suar a cebola, né? Não é fritar nem nada. É deixar um tempo mesmo que ela fica macia e comece a soltar um líquido também, que é bem interessante em termos de sabor aqui pra receita. Tá? Então aqui agora a gente vai grelhar nosso pomba de cordeiro. A gente vai dar uma passadinha aqui pelo lado. Então agora a gente vai fazer a montagem do prato. Eu vou começar aqui pelo purêzinho. Nosso purê de mandioquinha. O mandioquinha traz um sabor bem especial aí pro prato. A gente vai colocar agora nossos lombos aqui, né? Então como eu comentei, o queijo já tá saindo, tá todo derretido, né? A gente tem aqui os lombos de cordeiro. A gente vai botar agora o nosso molho de cebola roxa. Eu vou botar bastante cebola, eu vou deixar o molhinho pra botar no final. É bem pouco molho, né? A própria cebola, ela já vai soltando aqui bastante molhinho. A gente vai finalizar agora, né? Com o ingrediente de crocância muito bacana, que é essas chips de batata doce roxa. Aqui é simples assim, é só laminar ela bem fina, né? E pode ser assada no forno ou frita, né? Fica a decisão de vocês, tá? Os dois resultados ficam muito legais. E agora a gente vai finalizar aqui com algumas folhinhas interessantes. Aqui, essa aqui é uma folhinha de capuchinha, que traz uma... Já agita bastante, assim, traz um pouquinho de acidez, né? Nos faz realçar bastante sabor. E aqui está, então, o nosso... Cordeiro recheado com queijo colonial, o purê de mandioquinha, a cebola roxa confitada e as chips de batata doce. Um dos clássicos aqui do hachi. Então, hoje nós vimos dois pratos maravilhosos com queijo, né? O Bruno tá aqui com a gente, a gente degustou ali também. Eu gostaria muito de agradecer ao chefe Carlos Christensen por esta aula que ele nos deu hoje, mostrando que o produto da agricultura familiar pode chegar num restaurante como este, né, Carlos? Que essa moda pegue, mais restaurantes levem esse teu pensamento, né? Pra que a nossa agricultura familiar, né, Bruna, possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Obrigada.